Cool Dog, o sub da Greywall Motors que coloca o Renegade no bolso. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Brutal Automotiva e hoje a gente vai falar sobre ela, a montadora chinesa que não tá de brincadeira e pretende chegar com os dois pés no peito aqui no Brasil, desbancando a concorrência com uma série de lançamentos que realmente impressionam. O carro da vez é o SUV ou Jeep Raval Cool Dog, que é um SUV que vai tirar o sono do Renegade e pode até respingar no Suzuki Jimny, afinal ele tem um potencial bom pra encarar algumas trilhas, mobilidade, conforto, é bonito e o ponto principal é mais barato do que o Renegade. Sim, a indústria automobilística tá mudando bastante aqui no Brasil, enquanto as montadoras aqui já estabelecidas dormem no ponto sonhando com a morte da bezerra, as montadoras chinesas trabalham incansavelmente pra dominar uma grande fatia do nosso mercado. Foi assim com a Kaoa Sherry e assim que será com a Greywall Motors. Se as outras montadoras não começarem a oferecer melhor preço, qualidade e lançamento que realmente atendem as necessidades do público, vai ficar feio o negócio pra elas. Enquanto a maioria das montadoras se importam com questões sociais, ambientais, políticas, as montadoras chinesas estão focadas em vender, 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 como diria já o Bottini. A estratégia, enquanto a Volkswagen, Chevrolet e Ford se preocupam em fazer veículos voltados para um público específico, falando sobre minorias, sobre preconceito, diversidade. A Greywall Motors tá preocupada em fazer veículos compráveis, que atendem todos os públicos e procuram não segmentá-los em seus comerciais ou lançamentos, ou seja, eles vendem pra todo mundo. Agora que você já tá por dentro de como essa montadora chinesa pretende chegar no Brasil, veja que excelente lançamento ela já registrou e pode trazer pro Brasil até o final de 2023. O Cool Dog provavelmente receberá outro nome em terra nacional. É um Jeep grande ou SUV alto que tem qualidades o suficiente pra dominar o mercado nacional, e sua fabricação será na planta da Greywall Motors em Iracemápolis. Na dianteira vemos um visual que lembra o seu concorrente, Renegade, com elementos óticos em full LED com design em formato de cruz, ou demais, e uma grade bipartida com um design bem bonito. Mais uma vez, como sempre digo nos carros dessa montadora, eu acho que o emblema poderia ser um pouco menor. Não há muito o que explorar. O SUV é relativamente simples. As linhas do capô tem vincos leves e a frente um pouco inclinada, lembrando um pouco o capô do Ford Bronco. O visual meio quadradão agrada ao público desse segmento. Olhando ele de frente, ele parece um grande lado a nível modernizado, mas ele é muito mais que isso. Já na lateral, o SUV conta com linhas mais quadradas e vincos bem marcados. As linhas poligonais se encaixam perfeitamente ao design, deixando o SUV mais encorpado e mais largo. Retrovisores elétricos, racks de teto, rodas de 18 polegadas e o design do vidro da terceira coluna, que é um pouquinho menor que os outros, as colunas A, B e C que receberam apliques em black piano, são os destaques na lateral do Hava ou Cool Dog. Na traseira, o visual agrada bastante. O vidro menor, a tampa do porta-malas com ressalto, as lanternas todas em LED, com lente lisas e também com símbolos de cruz nos elementos internos. Para-choque basicão dando visual robusto para o carro. Realmente, achei muito bonito. O destaque na traseira fica para a Graywall Motors, que sem medo de arriscar fez o aerofólio integrado com brake light no formato mais original dos últimos tempos. Até que, enfim, alguma montadora propôs alguma coisa realmente inovadora e diferente. Tá cansativo ver cada vez mais do mesmo e as montadoras completamente estagnadas em suas zonas de conforto. O pé na jaca, como em outros modelos da linha e também como a frente, é o exagerado emblema da marca na traseira. Outra coisa que já faria era remover esse emblema antes mesmo de sair da concessionária. Afinal, não é todo mundo que aceita andar com o outdoor da fabricante pelas ruas. E aí tem uma curiosidade, muita gente acha que esse relevo na tampa traseira é para comportar o estepe, mas na verdade ele é somente um elemento estético, pois o estepe do veículo se encontra na parte de baixo do assoalho do porta-malas, com acesso por dentro. E como já estamos falando do interior da Cool Dog, com as linhas sóbrias e sem perder o aspecto luxuoso, o Jeep SUV apresenta um interior muito bonito, com linhas retas, plásticos duros. Nessa versão que você está vendo, os bancos recebem acabamento em couro, amarelo e preto. E além disso, no painel e nas portas, a gente pode ver os acabamentos imitando fibra de carbono. No painel de instrumentos de 10 polegadas, os gráficos são muito bonitos e mostram até mesmo o GPS para o condutor, uma facilidade para quem se aventura nas estradas por aí, sem conhecer o caminho. A central multimídia de 12 polegadas ajuda a controlar todos os sistemas elétricos do carro, além de contar com o ajuste de temperatura do ar-condicionado Dual Zone. Lembrando que provavelmente será acessível ao Android Auto e Apple CarPlay sem fio. No console central, a gente vê o cada vez mais comum carregador de celular por indução, botão Start-Stop, botão seletor de modo de condução e a alavanca de câmbio, que tem um design robusto e bem moderno. O Cool Dog é equipado com alto-falantes JVC. No total, são 18 alto-falantes no sistema de som de fábrica, que promete um palco sonoro incrível para suas viagens e aventuras. Agora falando sobre o motor, temos o mesmo motor do Aval Jolion 1.5 Turbo Híbrido, com 184 cv e 35 kgfm Torque. Toda a potência é gerenciada por um câmbio DCT de 7 velocidades, com opção de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, nas versões topo de linha. A segurança do condutor e dos passageiros fica por conta dos 6 airbags frontais, cortinas e traseiros, e também pelo sistema ABS com frenagem automática, além de outros assistentes ainda não divulgados na versão que virá ao Brasil. Eu estou curioso para saber o que você achou desse Jeep SUV que está vindo aí da Greywall Motors, e o que você acha? Será que ele vai atropelar o Renegade? E o Jimny? Será que vai respingar nele também? Será que vai ser afetado as vendas do Jimny? Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, pois ele ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber em primeira mão os próximos vídeos. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Seja bom, seja justo, seja legal. Tchau!